E a vontade de chorar é inevitável A vontade de rir é grana, mas a de chorar é mais feio Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando, cara, eu sou um velho de mim O que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando, cara, eu sou um velho de mim Eu tô chorando, cara, eu sou um velho de mim Eu tô chorando, cara, eu sou um velho de mim Eu tô chorando, cara, eu sou um velho de mim Você tem cheiro de morango? É o meu gloss E o gloss é tão bom quanto o cheiro? Quer descobrir? Claro Caramba Se esse merda tivesse aqui na frente agora Na moral Ia ganhar um suco dentro da boca Jaqueta Jaqueta Paguei mil reais Jaqueta Reversible Supreme Supreme Diamond GT Paguei 500 reais Shoulder Bag Supreme A Black FW17 Paguei 500 Coetinha Conhecinha Supreme Coetinha Supreme Coetinha Supreme 90 reais Cintura off-white Cintura Off-white Paguei 800 Calça Sub 2k Travis Scott Paguei 1.7 Meia Gucci, paguei 500 Relógio, Tag Royer, 30k Carteira, Gucci, 2k Yeah, I came in with a saw, yeah Bitch, I'm very wrong, get up Oh my God, I said, it's my mother But it's my mother, baby Oh my God Baby, I don't understand this You're changing, I can't stand it